Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Blistar e esse é o nosso Geek Blistar em vídeo número 47. No vídeo de hoje a gente vai falar da campanha da Oi que voltou às suas origens com um tom provocativo para promover o Oi Livre. Nós vamos falar também das pelúcias do Angry Birds, que são os próximos brindes do McLanche Feliz. E com o primeiro lugar, nós vamos falar das ilustrações incríveis que foram feitas a partir de rabiscos de crianças. Então aguenta aí, que é depois da nossa vinheta. Solta a vinheta! E com o terceiro lugar dessa semana no blog Geek Blistar ficou o post Oi volta às origens em campanha provocativa para divulgar plano pré Oi Livre. A Oi está lançando um novo pacote de tarifas para o seu plano pré Oi Livre. E para divulgar esse novo plano, a operadora resolveu voltar às suas origens em um tom mais provocativo que ela não vinha usando há bom tempo. O comercial aborda os principais diferenciais desse novo plano da Oi. Agora não tem mais diferença entre tarifas de celulares da mesma operadora ou de operadoras diferentes. E eles ainda provocam outras operadoras como a Claro e a Tim, que oferecem pacotes gratuitos dentro da franquia para utilizar aplicativos como o WhatsApp, por exemplo. O comercial conta com a ajuda da boa imagem do Matheus Solano e também da música É Tão Lindo do Balão Mágico que é praticamente impossível de sair da sua cabeça. Se você quiser assistir esse comercial ou quiser saber um pouco mais sobre o Oi Livre, clica no link que está aí que você vai lá para o nosso post onde a gente fala um pouco mais sobre o plano, tem o vídeo e também tem o link para o site da Oi, onde estão todos os preços do Oi Livre. E com o segundo lugar ficou o post. Pelúcias do Angry Birds serão os próximos brindes do McLaunch Feliz. Os brindes do Mario Kart já estão com os dias contados no McLaunch Feliz. Isso porque a partir da próxima quarta-feira, dia 11, quem vai tomar conta do McDonald's vão ser as pelúcias do Angry Birds. No total vão ser oito personagens diferentes para você colecionar e com um cordão para que você possa pendurar eles aonde você quiser. Os brindes são esses que você está vendo aqui atrás que a gente recebeu hoje do McDonald's. Muito obrigado, viu McDonald's. Valeu. O Angry Birds foi um dos primeiros grandes sucessos dos games feitos para dispositivos móveis como smartphones e tablets. Se você ainda não conhece esse joguinho, clica no nosso post aí embaixo que lá a gente traz os links para você baixar o Angry Birds para Android ou iOS. E com o primeiro lugar no blog Geek Publicitário dessa semana ficou o post. Essas ilustrações incríveis foram feitas a partir de rabiscos de crianças. Embora na maioria das vezes elas não tenham técnica o suficiente, as crianças são muito criativas e muitas vezes elas são capazes de criar coisas completamente malucas que nós adultos nunca teríamos capacidade para criar. E como prova disso, um grupo de designers resolveu criar o The Monster Project. O The Monster Project é um projeto que pega rabiscos de crianças, os desenhos que as crianças fazem sem obrigação alguma de retratar fielmente alguma coisa real e transforma esses desenhos em ilustrações completamente insanas. De acordo com a página do Behance, a intenção desse projeto é dar mais poder à imaginação das crianças e fazer com que elas se sintam mais motivadas com o seu potencial criativo. E aparentemente não são só as crianças que ganham não, porque nós adultos quando vemos esse tipo de ilustração a gente fica completamente inspirado e dá vontade de ser criando coisas malucas de tão bacana que é ver um trabalho muito sensacional como esse que a gente viu agora. Se você quiser ver as imagens com mais detalhes e quiser conhecer o The Monster Project, clica no link do nosso post que está na descrição do nosso vídeo e lá você vai ter acesso ao link do Behance, as imagens transformadas pelos designers e tudo mais. Esse foi o nosso Geek Club de Estadinho, vídeo número 47. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha para a gente aí embaixo e se inscreve no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, você fica por dentro de todos os vídeos que a gente lançar assim que eles chegarem no YouTube, muitas vezes antes mesmo até da gente colocar eles no nosso blog. Se você não gostou ou tem algum feedback para deixar, você pode deixar nos comentários aqui desse vídeo, pode mandar para a gente no Facebook, no Twitter, em qualquer lugar que você quiser. E falando em Facebook e Twitter, o Geek Club de Estadinho está nas principais redes sociais. Então se você tem a sua rede social favorita, procura lá pelo Geek Club de Estadinho e se conecta com a gente. Você pode também se conectar comigo nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí no vídeo. E agora é a hora de agradecer aos inscritos dessa semana, que foram Luiz Neto, Beatriz Natalha, Felipe Marque, Hugo Galvão, Érica Eloísa, Davi Santos, Laysa Ketlin, Joy Melo, O Mandrake, Dak Dayana, André Pereira, Wagner Pagote, Pedro Bonato, Laís Peralva, Utilizado Social, Cristiano Oliveira, Caixa Soares, Ednardo Gadelha, Matheus Amorim, Negão Tech, Milena Soares, Anderson Souza, Kaique Luna, Walter Júnior, Subitamentez, Jéssica Medeiros, Sabrina Marques, Moisés Pestana, Israel Rohr, Ana Marzullu, Raquel 1989, Matheus Cabral, Rodrigo Rosa, Débora Jaqueline, Isabela Amaral, Lara Caroline, Bruno Lucas, Renato Soares, EMC ao quadrado, Otacílio Júnior e Bela Martins. Se você se inscreveu no Geek Club de Estadinho nesta semana e não viu o seu nome aqui, verifica se as suas inscrições são públicas. Se as suas inscrições não forem públicas, eu não consigo ver que você se inscreveu e não consigo te agradecer aqui. O nosso blog é geekpublicitário.com.br. Todos os dias de segunda a sexta-feira nós temos no mínimo dois posts falando sobre tudo o que acontece de melhor no mercado da publicidade, tecnologia e do entretenimento. E aos finais de semana tem o nosso Geek Publicitário em vídeo, que é esse que você está assistindo, onde a gente fala de tudo o que bombou no Geek Publicitário durante a semana. Por hoje é isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até a semana que vem. Falou!